Vambora Pugé, vambora porque a decisão vai começar, a saída é do Sampaio Correia em São Luís, no Castelão, no grande palco do futebol maranhense. Nunca o futebol maranhense chegou tão longe na Copa do Nordeste, o Sampaio faz história, quer o título inédito. O Bahia campeão no ano passado, lutando pelo Biro, três vezes campeão da Copa do Nordeste na sua história. Uma grande final, de um lado um estreante, do outro um time acostumadíssimo a decidir a Copa do Nordeste. 180 minutos para definir o grande campeão de 2018, o Nordeste parado, o Brasil inteiro parado a partir de agora para curtir essa grande decisão. Vai começar, primeiro toque na bola é do William, é da Bolívia querida, saída do Sampaio Público melhorou demais. No Castelão em São Luís, o concedor atendeu ao apelo, chegou junto, promessa de recorde do futebol maranhense, nesse ano de 2018. E o Luiz César Magalhães está esperando para autorizar o início do jogo. Já estamos com 9h45 aí, Juizão. Vambora porque está todo mundo ansioso para essa decisão de Copa do Nordeste, está acertando os últimos detalhes. Vambora, a decisão vai começar no Castelão. Você em Salvador, você torcedor do Bahia, do Brasil inteiro, parado para curtir a decisão. Você torcedor do Sampaio Correia, com o coração batendo forte. Autoriza o árbitro, a decisão começa. O título da Copa do Nordeste de 2018 está em jogo, é Sampaio Correia e Bahia. É o esporte interativo mostrando a decisão. É noite de decisão no esporte interativo, é noite de Copa. De Copa do Nordeste, Bahia no título. E já vem o primeiro lançamento. É para o Diego Silva, rolou para o meio, era para o William. E com 30 segundos o Thiago teve que afastar para escanteio. Primeira descida do Sampaio Correia no jogo para levantar o Castelão. Aí todo mundo chegando lá na área e o Diego Silva já fica por ali. Lance de bola parada no primeiro minuto. Ainda tem torcedor chegando no Castelão, se acomodando, se espalhando pelas arquibancadas do Castelão. Cobrança de pé direito, olha o toque! É do Sampaio! É do artineiro! O William! É para explodir esse Castelão! No primeiro minuto, no primeiro lance de escanteio, o cabeceio é certeiro. O William aparece no meio dos dois zagueiros, cabeceio para baixo, não deu para o Anderson. A Bolívia querida sai na frente da decisão, o estreante abusado. Um para o Sampaio, zero para o Bahia, Vitor Sérgio Rodrigues. Falha, falha ali do miolo defensivo do time do Bahia, ninguém acompanhou o William. O William saiu de trás, ele saiu do pico, da parte direita ali da pequena área, do pico da pequena área. Veio para o meio e ninguém observou, ninguém acompanhou. Tanto o Lucas quanto o Thiago ficaram observando a bola. E aí, quando não perceberam a chegada do William, ele estava de frente para cabecear para baixo. Um a zero, o Sampaio começa o jogo com um a zero no placar. Isso muda, isso contamina o jogo de uma maneira muito positiva. É o começo dos sonhos para o Sampaio Correia. É o gol para incendiar essa decisão, incendiar o torcedor da Bolívia querida. Vamos ver como esse Bahia, calejado, acostumado a decisões. Esse Bahia campeão do ano passado, como ele suporta essa pressão, esse baque inicial. Vamos ver o Diego Silva aqui atrás, a pressão do Léo. Bola bate do Léo e não sai, esse é Fernando Sobral. Tenta fazer o lançamento, recupera aqui o Lucas Fonseca. Diga para o Jé. Geralmente, quando se toma um gol, o treinador adverte, chama a atenção, puxa a orelha de seus jogadores. Nesse caso, o golpe foi tão inesperado que o Enderson Moreira nem dirigiu palavras à sua equipe. Ainda assimilando aqui o golpe. É, é um susto enorme para o Bahia. Mas tem muita decisão pela frente, é uma decisão de 180 minutos. Tem que jogar com cabeça fria, com inteligência. O Bahia do Enderson Moreira. Pela primeira vez numa final de Copa do Nordeste. Bahia que foi comandado pelo Guto Ferreira e o Enderson Moreira. Chegou, né? Chegou assumindo o time já nas semifinais da Copa do Nordeste. Nos dois confrontos contra o Ceará. E chegando nessa decisão. Maracás, o capitão do Sampaio. Para você que está chegando agora, é isso aí mesmo, hein? Primeiro minuto de jogo, gol do Willian de cabeça. O Sampaio já abre vantagem na decisão. O Lucas Fonseca conseguiu tirar lá atrás. Vai tentar descer o Bahia. Esse é o Edson. Volta para o Lucas Fonseca. Vale título, vale o grande título do Nordeste. Abertura aqui para o capitão Thiago. Sai jogando curtinho. Esse é o Edson. Bahia hoje sem o Elton. Acabou tendo um probleminha no joelho. O Edson hoje como titular aí ao lado do Gregory, né? São os dois volantes do esquadrão. Veja aí o Nino paraíba. Acionado pela primeira vez. Tentou esticar essa bola para o Zé Rafael. E aí a bolinha de segurança do Alisson. Aquele toquinho de leve para a lateral. E a galera participa ali na nossa batalha de hashtags. Jogo da velha Sampaio campeão. Jogo da velha Bahia campeão. Cada um com a sua hashtag. Ali o toque de mão do Júnior Brumado. E parou o lance. Cada um com a sua hashtag participando da transmissão de hoje. E aí agitado o Roberto Fonseca. Vamos ver o toque de mão. O Brumado vai tentar dominar. Ela pega ali na perna dele. Depois pega na mão esquerda. Esse toquinho na mão ajuda ele a dominar ali, né? Essa é a interpretação da arbitragem. Foi bem na frente do assistente. Joécio. Tentou a bola longa. Corte do Edson no meio do caminho. Sampaio insistindo. São os primeiros cinco minutos da decisão. O Edson ficou procurando a bola. Rapaz, o Lucas Fonseca, hein? Chegou rasgando. Bate ali do Zé Rafael. Volta para o Joécio. Não quer brincar. Briga pela bola. Tenta a retomada. O Mena. Carrinho do Bruno Moura. O torcedor joga junto. Vibra com o Bruno Moura. Vibra a cada carrinho. A cada dividida. Até o comportamento do torcedor é diferente. Numa decisão de campeonato. Numa decisão histórica para o Sampaio. Para o futebol do Maranhão. Esse lateral vai para o Bahia. Veja aí o João Paulo. Camisa 10 do Sampaio. Você que está chegando fica aqui porque está valendo o título. Casa cheia. Arquibancada cheia no Castelão. Final da Copa do Nordeste. Olha a distância que o Léo tomou para cobrar o lateral. Ele foi na placa. Ele foi o máximo que pôde. Tem gente chegando na arquibancada do Castelão ainda. Bola na área. Tem falta de ataque. A arbitragem está pegando. Para você que está chegando. Seis minutos. O Sampaio no primeiro minuto saiu na frente. Que decisão quente de Copa do Nordeste. O Sampaio estreante. O Bahia três vezes campeão da Copa do Nordeste. Final fantástica que o Esporte Interativo leva para todo o Brasil. A cobrança já foi feita. Veio para dividir aqui. Defesa do Bahia tirou com o Nino. Olha o Júnior para o Mado. Dominando sempre ali de costas para a marcação. Tentando fazer aquele giro. Abre para o Léo. Esse é o Mena. E o torcedor do Sampaio vai ando. Léo vai tentar chegar do fundo. Velocidade 2 na marcação. Ele mesmo assim consegue o cruzamento. Só que a bola foi forte demais. Foi parar lá do outro lado. E o chutão de qualquer jeito do Alisson. É lateral aqui para o Bahia. Tem outra bola em campo. Tem que tirar para o Nino poder bater o lateral aqui. Veja aí o Zé Rafael muito bem marcado. Colada a marcação nele. Regis tenta devolver para o Nino. E aí saiu com o bole e tudo. Funcionou a marcação ali do Danielzinho. É lateral para o Sampaio Corrêa. Esse gol com 1 a 0. A gente fala que ele modifica o panorama do jogo. Por quê? Porque o Sampaio agora, que é um time muito consistente defensivamente, ele pode esperar um pouco para o Bahia para ver o que o Bahia vai fazer. Se o Bahia vai se lançar. Se o Bahia vai ter o apoio constante dos laterais que sobem muito. Se vai dar espaço atrás. Então o Sampaio nesse momento, ele pode dar uma recuada. Ele pode dar uma retraída nas linhas para observar qual vai ser a postura do Bahia. Porque também o Bahia não vai se lançar igual um time desequilibrado. Os times do Anderson não são assim. Porque também tem muito tempo de jogo. Está um a 0 para o Sampaio, mas tem muito jogo. Tem muita decisão pela frente. Vamos ver a cobrança aqui do Nino Paraíba. Tenta fazer o domínio do Zé Rafael. Marcação dupla. Ele volta. Esse é o Edson. William volta aqui para dar uma ajudada na marcação também. Léo do outro lado. Quem recebe é o Mena. Vai para cima. Abertura para o Léo. O Sampaio marca forte demais. Gregory. Mena tenta achar o espaço. Não consegue. Bate na cabeça do Regis. Só que o Regis estava impedido. E por isso a arbitragem parou tudo. Olha, sexta-feira tem jogo da seleção brasileira. Tem Brasil e Bélgica. E tem a programação especialíssima do esporte interativo. Nesse clima de Copa do Mundo. Sexta-feira, terminando o jogo do Brasil, tem o mais 90. O Alex Miller e toda a turma. Ricardinho, Predsen, Mauro Betting. Loeblin, Ademir. Vai estar todo mundo lá analisando o jogo do Brasil. E à noite. Disparável. Melhor resenha do fim do dia nos jogos da seleção. Com o timaço no Noite dos Cracks. O Vitor Sérgio Rodrigues comandando. O Rivelino, o Zico, o Emerson Leão falando muito. Esmiuçando mais um jogo do Brasil. O Noite dos Cracks de Copa às 10 da noite. Sempre nos dias de jogos do Brasil. Já teremos o quinto. Tomara que a gente tenha os sete noites dos Cracks de Copa. E os sete com o final, né? Disputa em terceiro lugar. De novo, não. Ninguém merece. Disputa em terceiro lugar. É animada. Melhora a média de gols. Mas... Ninguém quer estar lá. Ninguém quer participar. O famoso... Melhor não. Olha o Lucas Fonseca. Botou Casteirinho. Regis domina. Já faz a abertura. O Mena tenta escapar. O Regis vai correndo para receber de volta. Ele chega no fundo. Chega nele. A marcação. Escanteio. Sampaio marca muito forte nesses primeiros minutos. Não dá espaço. São os primeiros dez minutos no Castelão. Você viu o Júnior Grumado ali na área. Aplaudindo. Está querendo a bola. Bahia, diferentemente do que aconteceu nas semifinais, hoje tem um cara de área. Olha o Tiagão chegando lá. Capitão chegou e está pedindo bola. O Diego Silva está colado ali no Júnior Grumado. O William Oliveira está colado no Tiago. Cada um pega o seu ali na área. Cobrança de pé esquerdo. É o Regis. Olha o efeito que ele enfia na bola. E o Andrei. Segura firme. Olha a reposição do Andrei. Ele já coloca essa bola no campo de ataque. Teve que fazer um esforço danado do Nino Paraíba para chegar antes e botar no caminho. Bela reposição, bela saída do Andrei. Esse é Alisson. Ele volta para o Joécio. Aí o capitão Maracás. Sampaio na frente. Gol do William. Sábado, 5h45 da tarde. A bola rola na Fonte Nova. O jogo da volta. Estaremos juntos de novo. Olha o Bruno Moura. Vem buscar o Diego Silva. Voltou na fogueira. O Bruno Moura deu uma levantadinha. O William consegue o domínio. Já solta essa bola lá na ponta. É para a velocidade. É para a corrida. E aí o Léo conseguiu chegar antes do Danielzinho para botar para o escanteio. Mas a velocidade do Danielzinho. Impressionante, hein? E o Léo no limite conseguiu botar. Tem mais um escanteio. Está animado o torcedor do Tubarão. Primeiro minuto de jogo. Escanteio pela direita. Saiu o gol do William. O William está lá na marca do pênalti. Com as mãos na cintura e acompanhado pelo Gregory. Escanteio vem. Passou pelo William. Olha a cabeçada do Diego Silva. Pegou fácil ali o Anderson. Ele já repõe para o Zé Rafael. O Zé se enrolou. O João Paulo tomou a bola dele. Ficou com o Maracaz. O chute desvia do Thiago. E o Anderson encaixa firme. Mas de novo o Sampaio ganhou a bola no alto, né? Dessa vez quem cabeceou foi o Diego Silva. Mas de novo vindo de trás. O pessoal que está ali nessa... Nessa segunda linha da bola parada do Bahia, né? Não quem está mais próximo ali. Os dois zagueiros. Pessoal do primeiro e do segundo pau. Mas quem está na segunda linha ali, mais na altura da marca do pênalti, tem que ficar ligado. Porque todo mundo que está se projetando está aparecendo o livre. O William apareceu livre e fez o gol. E agora o Diego Silva cabeceou. O técnico do Sampaio correia. Sampaio, com esse resultado, joga pelo empate do próximo sábado. Vai abrindo vantagem. Dica para o Gé. Detalhe que no último jogo que eu fiz do Sampaio aqui no Castelão, no final a gente entrevistou o técnico Roberto Fonseca. Rapaz, a camisa dele estava ensopada. Parece que ele estava dentro de campo correndo com os jogadores. Deve perder numa faixa aí de 2 a 3 quilos, mesmo na beira do gramado. É, de repente já trouxe até uma camisa reserva para o segundo tempo. E aí a posse de bola, nesse momento, maior a posse do Sampaio, 61%. Vai se levantando aí o Alisson. Mais um lateral boliviano, mais uma cobrança do Alisson. Manda ali na frente. E dessa vez o William não foi legal, né? Tocou no corpo dele e saiu. O Anderson também falando muito ali do outro lado. O semblante um pouquinho mais fechado. Os treinadores tensos também. Final é isso. Final exige muito de quem está em campo. Muito de quem está fora dele também. Torcendo, trabalhando, orientando. Final é a tensão máxima. Final é sempre no limite. Final testa os nervos ao máximo. Final é ponto demais. Final é aqui do esporte interativo. Almena. Boa bola, hein? Regis vai correr. Acompanha ali o William Oliveira. O Regis tentava trazer para dentro. Acabou errando o passe. Olha a pressão do Edson. Tomou a bola para o Bahia. Vem o Nino Paraíba pelo meio. Bahia ainda não conseguiu colocar o André para trabalhar. O Nino tentou levantar. Ficou com uma remissa lateral. Aí o Roberto Conceco. Por enquanto a camisa não está ensopada. Por enquanto. Ele estava ali pedindo, se eu entendi bem o gesto, pedindo compactação do time. O time não pode dar espaço. Até agora não está dando. Alisson tira aqui atrás. A bola é longa. O William vai correr, hein? Vai correr. Vai até o final. Vai apertar. Foi lá do Anderson. Mas ele conseguiu sair com o pé. Aí o Lucas Fonseca sai de uma zona de risco. Aí o Bahia. O lançamento foi muito comprido. E essa bola vai sair. Canais Esporte Interativo movidos por sonhos. Temos 15 minutos em São Luís. Essa bola bateu no Menari por último. O Bahia que foi campeão no ano passado. O Bahia chegando a sua terceira final nos últimos quatro anos. Perdeu para o Ceará em 2015. Ganhou do Esporte no ano passado. E agora tenta superar o Sampaio Corrêa em 2018. Ficou a dúvida ali para quem era o lateral. O Juizão deu para o Bahia. Olha a bola para o Júnior Brumado. Saindo da área. De novo ele busca. Ele gira. Ele vai protegendo contra dois. Léo toca de primeira. Júnior Brumado tenta no drible. Tocando rápido para achar o espaço. O Brumado cai. O árbitro acompanha. Ele levanta. Bate no braço. E aí quando bate no braço o árbitro para a jogada. Mas está difícil para o Bahia criar alguma coisa lá na frente aí, VSR. Está difícil. A linha do Sampaio é muito compacta. As linhas do Sampaio estão muito compactas. Uma linha de cinco no meio campo. Ali com o Willian Oliveira ficando normalmente entre as duas linhas de quatro. E às vezes alinhando ali com o Fernando Sobral e com o João Paulo por dentro. E formando uma linha de cinco. E aí o time do Bahia não consegue ultrapassar essa linha. Não consegue achar um espaço para Regis trabalhar entre as duas linhas. Mas para Zé Rafael trabalhar aberto aqui para o lado direito. Porque o time do Sampaio é muito compacto. É um time muito consistente defensivamente. A gente vem batendo nessa tecla. É um time muito bem treinado pelo Fonseca. William Oliveira abre do outro lado. Quem recebe por ali é o Danielzinho. Vai tentando. Bola na frente. Briga contra a marcação. Bate no Léo. Insiste o Sampaio. Veio buscar jogo lá o Diego Silva. O Danielzinho também briga. O Diego tenta voltar. Pega no Regis. Olha o William Oliveira. Enganou bonito. E o torcedor gostou. Fernando Sobral. Esse cara aí o Bahia tem que pressionar na saída de bola. Se o Bahia quer atrapalhar esse ataque do Sampaio. É proteger. É pressionar o Fernando Sobral na saída de bola do time do Sampaio. Fazer a bola sair ou com o William ou com alguns dos zagueiros. Lá vai o Danielzinho. Tentou a tabela ali o Diego Silva. A tabela não sai. O Bahia se aproveita. É bola lançada. Mas o Joécio chega antes do Júlio Brumado. Tiago ganha de cabeça. Voltou para o time boliviano. Conseguiu o toque ali o Fernando Sobral. Deu certo. Abriu. Bruno Moura. Acelera. Bruno Moura. Vem cruzamento. É do outro lado. Nino Paraíba. O João Paulo já estava fazendo o movimento para pegar de primeira. E o Nino bota para a lateral. E o torcedor se levanta de novo. O torcedor boliviano. É Bolívia querida. É o Sampaio na final pela primeira vez. Sampaio abrindo vantagem. E é importante lembrar que na Copa do Nordeste tem o gol fora de casa na final. Na competição inteira. Em todo o mata-mata. Inclusive na final. A gente está vendo algumas competições como a Copa do Brasil, por exemplo, acabando com essa história do gol fora. Na Copa do Nordeste continua valendo. Uma arma importante para o Bahia hoje. Olha o lançamento aqui. Correu. Ganhou. Alisson invadiu. Mandou para trás. Ela pega no Nino. E o Anderson consegue fazer a defesa. Chegou bem de novo o Sampaio. E o Anderson trabalhando mais uma vez. Lembrando que o Douglas segue se recuperando do problema do cotovelo. O Anderson foi o goleiro dos dois jogos da semifinal contra o Ceará. E é o goleiro para essa decisão. O público é ótimo no Castelão. Fala para o Gé. Sobre o goleiro Douglas. Ele teve uma luxação no cotovelo. O departamento médico do Bahia já passou. Que esse período de recuperação dele vai demorar mais ou menos um mês. Só que ele já vem aí no período. Então a expectativa é para que ele retorne lá no jogo contra o Vasco. Válido pela Copa do Brasil. Vai passar mais um tempinho aí de fora. É jogo contra o Vasco que é dia 16. Depois. Logo depois. Dia 22 que é o Bavi. O Douglas pode voltar justamente para essa sequência aí. De Copa do Brasil. De campeonato brasileiro. De jogos enormes que o Bahia vai ter em julho. Gregory. Olha o lançamento que ele descolou. Bola é longuíssima. Complicou para o Mena. Complicou. Ele pediu desculpa. Na matada a bola já estava praticamente fora. Vamos chegando a 20 minutos. Não tem nenhuma pressa lá. O Bruno Moura para cobrar o lateral. É a grande final da Copa do Nordeste. Final é bom demais. O Brasil inteiro para para curtir e para se emocionar. O Regis bota na frente. Proteção tranquila do Maracás. E a defesa do Andrei. Um dos heróis do acesso do Sampaio para a Série B. O Sampaio que conseguiu acesso naquele jogo dramático contra o Volta Redonda. Muito querido o Andrei. Pelo torcedor boliviano. Vamos ver a cobrança aqui do Léo. Veja aí o Nino Paraíba. E o Thiago está lá. Conversando com a defesa dele toda ali. Ele está pedindo ajuda para a saída de bola. Olha como marca bem a saída de bola o time do Sampaio. Dois jogadores aqui em cima dos dois volantes. Em cima do Gregor e em cima do Edson. E aí força essa bola a ser rifada para frente. Porque os dois jogadores de saída de bola do time do Bahia estão sendo bem marcados pelos jogadores de parte central do gramado do Sampaio. E aí o time do Bahia não joga. Ou é bico para frente para o Grumado escorar ou dar a bola no pé dos jogadores do Sampaio. Carrinho do Edson. O lançamento é para o Júnior Grumado. O Maracás tomou a frente. Conseguiu ganhar na corrida. Chegou antes dele. Deixou o Júnior Grumado para trás. Ele está dando lateral para o Bahia. O Maracás deixou a bola sair. Tranquilo que a bola seria para o Sampaio. Zé Rafael. Ele vai para o chão. Falca em cima do Zé. É falta para o Bahia. Que está encontrando enormes dificuldades para chegar na área. Para furar o bloqueio. Para achar espaço. O caminho pode estar nesse lance aí. E está rolando uma discussão lá do William Oliveira com o Edson. Enquanto a gente está revendo o encontro. Foi quase ensanguichado ali o Zé Rafael. Ia passando no meio de dois e foi tocado. Júnior Grumado está na área. Thiago e Lucas Fonseca. Os dois zagueiros também chegaram. O Edson fica por ali. O pessoal continua batendo boca com o Edson. Edson sabe muito bom na bola aérea. O jogador que tem tempo de bola. Cabeceia muito bem. O jogador pode ser importante nessas faltas laterais muito perigosas. E você passeou ali com a gente. Dois zagueiros na área também. Os dois zagueiros já subiram. Vamos ver a cobrança. Quem vem? É o Regis. Pé esquerdo. Levantou direto. Olha o André. Conseguiu tirar. Meio esquisitão. E o João Paulo completa. Tem rebote aqui do Zé Rafael. Fica no chão. O Sobral estava na marcação. O árbitro não deu falta. E o Fernando Sobral está disparando para o contra-ataque. O Zé ficou caído lá. Lá vem o Sobral. Lá vem o contra-ataque do Tubarão. Ia perdendo a bola. O Willian retoma. Abertura para o João Paulo. Marcação do Nino Paraíba. João Paulo volta. Tentou o toquinho ali o Sobral. Não passou. Gregory na cobertura. Brumado dominando. Sempre de costas. E dessa vez ele toma a falta do Joêncio. Eu tenho dúvidas naquele lance com o Zé Rafael. Que inclusive está sentindo ainda. É, pareceu de fato que foi falta. Está ali o Zé Rafael falando. Você não marca uma para a gente. Bate o outro. É o caso também, né? Porque o hábito deu a falta anterior. Mas esse lance me pareceu falta sim. A dividida vem. E olha a raspada aqui, olha. A raspada ali. Falta que o hábito não deu. E rolou o bate-boca aí embaixo, né, Pujan? Um leve desentendimento entre o Roberto Fonseca e o Zé Rafael. Segue o jogo. Regis na área. Joécio cortando mais uma. Mas ele sai jogando errado. Presentaço para o Mena. Léo chega. Lá vem Bahia. Léo para o cruzamento. Mete a cabeça. William Oliveira. A bola caiu ali pertinho ainda. Teve que dar o chutão definitivo lá o Bruno Moura. Olha o Zé. Dividiu. Opa! Sentiu a bolada, né? Sentiu a bolada. Ficou caído o jogador do Bahia. Vou aproveitar para lembrar que no domingo tem jogo grande pela Série C do Brasileiro. Um clássico de duas grandes torcidas. Santa Cruz e Clube do Remo direto do Arruda. O Santa que voltou ao G4 na rodada passada. O Remo que voltou a vencer e está pertinho de sair da zona de rebaixamento. Os dois em ascensão no domingo às 5 da tarde para todo o Brasil a Série C do Esporte Interativo. Faltam seis rodadas para terminar a primeira fase da Série C para definir os oito que vão para o mata-mata do acesso e os quatro que vão cair. Se terminasse hoje, por exemplo, o Vitor Sérgio adora esse negócio. Se terminasse hoje o Remo estava caído. Estava rebaixado, né? Estava caindo para a Série B. Jogo de vida ou morte do domingo. Aqui vem João Paulo. Vem mais Sampaio. Tentou o toquinho ali o Sobral. O Edson estava na marcação. Não teve falta. O Sobral recupera. O Bahia se livrou da bola. Devolveu de graça. Bruno Moura. Abertura para o Danielzinho. Com o pé direito. Vem cruzamento. Ponto. Nino paraíba embaixo. Ele tirou embaixo porque em cima o Thiago não conseguiu cortar. Zé Rafael. Perdeu a bola, mas ganhou o lateral. No último toque ali do Fernando Sobral. E o Edson gesticulando muito e falando com a defesa dele ali, né? Ele está bem na direção do Thiago e do Lucas Fonseca. Onde fica ali o banco do Bahia. Alisson. Chutão. William. Acredita em todas, hein? Tira a Lucas Fonseca, mas tem rebote. Briga mais uma vez. João Paulo insistindo. Trocou. Fez falta no Thiago. Trocou certa força o João Paulo, né? Vai tomar uma bronca. Vai tomar uma bronca ou amarela. Só a bronca. Ele falou, querido, dá uma segurada, diminui aí que o jogo está bom. E o Regis fala, pô, já é a segunda. Então é aquele jogo que a gente conhece. Final é isso, né? Aquele jogo falado com o hábito. O hábito até aqui. Três faltas para cada lado. O hábito até aqui querendo levar o jogo numa boa. É, está levando. Mas se a temperatura continuar alta desse jeito, já já vai ter cartão, né? João Paulo abandona a bola. Ele esquece da bola. É, a força dele ali era a lance para cartão, né? Cartãozinho amarelo. O hábito preferiu contemporizar no papo, né, Pujá? E se o papo é cartão, B.S.R.? João Paulo, ele está pendurado. Se ele ganhar esse cartão amarelo aqui, ele acaba não enfrentando o Bahia no último jogo lá em Salvador. Pelo lado, o tripolô. Gregory, que está em campo. Newton e Vinícius. Olha o Nino paraíba, cruzamento. Passou pelo Brumado e mendada. Salvo o goleiro. Vai dar rebote. Zé Rafael, desliga e vai para escanteio. O André fez uma defesaça. A queima a roupa. De novo, ó. O Nino cruza. O Brumado não alcança. O Regis vem de primeira. Que defesa monstruosa do André. E depois o Zé Rafael teve a chance do rebote. Ela bate no pé do Joécio e vai para escanteio. Finalmente o Bahia colocando o André para trabalhar, DSR. E conseguindo isso graças ao apoio qualificado do Nino aqui. O Nino, olha aí. Ó o Regis, fechadinho. O André estava lá para dar o soco. Depois dessa bola é afastada. Vem na cabeça do Léo. Sobe o Danielzinho, que é pequenininho. Léo consegue voltar. Bahia vai ter outra chance. O Gregorio abre. O Nino paraíba recebe. Tenta mandar lá do outro lado. Inverte tudo. Olha o Mena. Botou no chão. Léo passou. Preparou. Levantamento. Essa bola ia sobrar do Thiago. Maracassi cortou. Completou o Danielzinho. Mais um rebote do Gregorio. Ele consegue ganhar do William. Na marcação. Voltando para o Mena. Léo. Mena de novo. Ao longo da competição da Copa do Nordeste inteira. Esse jogador aí, o Nino, é uma arma importantíssima do Bahia. A subida dele, o apoio dele. O apoio com força. Passando. Vencendo. Quase sempre no um contra um a marcação. E ele tem que ser acionado se o Bahia quiser alguma coisa. Bruno Moura. Respira um pouquinho do Sampaio no momento de pressão do Bahia. O William Oliveira tem ladrão. Júlio Brumado veio cheio de disposição e aí o William se desesperou, né? Canais Esporte Interativo movidos por sonhos. Vinte e oito minutos. Nossa, ele é errado, ó. Presente para o Nino. Bahia adiantou suas linhas, né? Regis no meio de dois. Fernando Sobral tomou a bola dele. Pode nascer mais um contra-ataque. Gregorio corta. Bahia sobe a marcação. Aperta. Tenta mudar o ritmo do jogo. Leo fez o passe aqui para o Mena. Se apresentando. Quase vinte e nove minutos. Um a zero, o Sampaio. Gol do William no primeiro minuto da decisão. Olha o Thiago aí. Júnior Brumado de novo. Protegendo, escorando. Fica de frente. O chute explode ali no Maracás. Jogador que sempre busca esse contato, né? Tá sempre ali no pivô. Sempre incomodando os zagueiros. Vem o Nino Paraíba aqui outra vez. É decisão da Copa do Norveste. O Brasil inteiro tá ligado no esporte interativo. Passou, hein? Passou e saiu. Vamos aproveitar, Vitor Sérgio Rodrigues, pra gente conferir. Galera de casa participa e manda pra gente a pergunta Passport na transmissão. Pergunta do Daniel Andrade. O Sampaio tem time pra subir pra Série A do Campeonato Brasileiro, VSR? Daniel, eu acho que pra você subir, pra você ter o acesso numa competição dura como a Série B, você precisa de, sobretudo, peças, opções. Eu acho que o time do Sampaio, ele tem um time titular, né? Os 11 jogadores que mais participam, mais jogam, eu acho que ele tem um time pra brigar, sim, de fato, pelo acesso. A questão, acho que, mais grave do Sampaio é quando você começa a precisar rodar o time. uma suspensão, uma lesão, é muita viagem. Então, acho que aí o Sampaio tem um problema. O time titular do Sampaio, eu acho que ele briga pra subir. Hashtag seu Passport para o Nordestão. O Sampaio vem de três jogos sem vencer. Na Série B, empatou com Londrina no último domingo lá no Estádio do Café. Uma sequência um pouquinho complicada, uma sequência recente. deixa eu ver o Gregory aqui. Ele volta com o Thiago. Thiago faz abertura pro Nino Paraíba. Manda aqui pelo meio. Edson, aos pouquinhos o Bahia tenta chegar. Gregory. Botou na frente, olha o desvio pro Regis. Ele acreditou, ele vai tentar cruzar. William Oliveira trava, tem rebote atrás do Mena. Jogador do Sampaio caiu. Júnior pro lado do rebote. Chute castelo, o Andrei pegou. Continua caído lá o jogador do Sampaio. Você chamou pro Gé? Chama aí sim, pra acrescentar a sua informação e ainda passar para o telespectador que perguntou sobre o Sampaio. Na Série B, o atual momento da equipe já aparece na 16ª posição com 15 pontos conquistados. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Se quiser subir, como tá pensando aí o procedor, precisa melhorar. É uma Série B muito dura. Se você olhar quem tá perto do Sampaio na tabela, você tem o Goiás hoje brigando contra o rebaixamento, você tem o Criciúma, o CRB. Então é muita gente boa que no momento tá na parte de baixo. Juventude, tá logo acima ali do Sampaio. Série B muito difícil. Ó o Bruno Moura, jogou pra dentro da área, tirou o Lucas Fonseca. Voltou aqui no William Oliveira. Tentou dominar, só que aí o campo acabou. Fechou essa bola saída. Posse de bola deu uma equilibradinha aí, né, o Sampaio chegou a ter 61%. É, o Sampaio já não consegue ter toda aquela eficiência na saída de bola. O Bahia já começa a conseguir fazer a saída de bola mais limpa, sempre forçando muito a saída aqui com o Nino nesse lado direito. Tem o lado direito forte aqui do Nino com o Zé Rafael, essa dobradinha aí. E o time do Sampaio agora começa a correr atrás do Bahia. O Bahia trabalhando a bola, tentando achar o espaço, mas é um time do Sampaio que tá muito bem postado atrás. Ó o desvio do Nino. Corte de cabeça. É, o Sampaio tá se complicado aqui atrás, hein? Daqui a pouco no intervalo tem seleção brasileira. Tem Monique Danello, tem André Henning, direto de Sochi. Foi o último dia do Brasil hoje em Sochi. Teve a coletiva do William. No intervalo a gente traz tudo isso pra você. vamos falar de seleção brasileira. Intervalo que vai ser comandado pelo grande Bruno Reis, pelo homem nordeste. Zé Rafael pelo meio, tentou. Aí fechou bem a porta ali o William Oliveira. Alisson tira aqui de trás pra ninguém. O torcedor já começa a reclamar, hein? Regis tem espaço, trazendo pro pé esquerdo, rolou pro Zé Rafael, tentou achar o Júnior pro lado. O Joécio cortou e quase que o Zé pega de volta do carrinho. Mas a postura, o posicionamento do Zé Rafael e do Regis tá bom. Lançamento do João Paulo, que lançamento! Era pra corrida do Diego Silva, ficou pro Anderson. Os dois tentam se aproximar, né? Ora o Zé Rafael saindo da direita e encontrar o Regis no meio, ora o Regis vindo aqui buscar um pouco no lado direito. Tá faltando ao Bahia tentar inverter essa bola pra usar o lado de lá, o lado esquerdo, com o apoio desse aí, o Léo, usando o Mena, né? Ó o Brumado, a bola veio alta, estourou ali do peito, ele foi tentando, mas acabou cometendo a volta. O Brumado é a terceira vez no jogo que ele toca com a mão na bola. A terceira vez. As três sem intenção, né? Todos toques involuntários. E aí é o lance, aquela melhor jogada do Bahia no jogo, o Regis batendo, o Andrei fazendo uma grande defesa no seu canto direito. Ó, pode ser o momento tão tão e pioca do jogo, hein? Candidatíssima essa defesa do Andrei. Belíssima defesa do goleiro do Sampaio. A produção tá de olho aqui pra separar o momento tão tão e pioca da final. Bruno Moura. Vamos ver o Danielzinho pra trás, Diego Silva rolando pro Bruno Moura. Danielzinho de novo, botou na frente. Vai ficar muito mais pro Lucas Fonseca aqui, ó. Chegou e ainda chutou em cima do Diego Silva e ganhou o lateral. Canais, esporte interativo movidos com sonhos. Ó, o corte aqui do Sampaio, vai voltar. Mina tenta fugir, briga do carrinho. Ficou com o Maracás aqui, pessoal do Banco do Bahia reclamando. Você ouviu aí no fundo. Velocidade do Alisson. O Alisson dispara, o Zé Rafael vai ficando pra trás. Nino, Paraíba, chega bem na cobertura. Bahia cresceu no jogo e o jogo cresceu, né? O jogo como um todo cresceu. Bahia postado mais à frente querendo um pouco de ritmo pra incomodar o Sampaio. Agora o Sampaio tá dando muito campo ao Bahia. O time do Bahia não pode pegar esse ritmo porque é muito forte ofensivamente. A final vai ter dos seus ciclos, né? Domínio inicial do Sampaio. Bahia já cresceu, já equilibrou, já melhorou no jogo. Final é isso, tudo muda a todo instante. Final é emoção, os 90 minutos. Aqui são 180. Tem mais 90 do sábado em Salvador. Vale o título, o título mais importante do Nordeste. E você curte aqui no esporte interativo. Essa bola do Andrei foi tortinha, né? Foi direto pra lateral. 36 no primeiro tempo. Sempre lembrando com esse empate no sábado, o Sampaio. Com essa vitória, o Sampaio joga pelo empate do sábado. A gente tá vendo a arquibancada cheia, linda demais do Castelão. E já falávamos aqui do pré-jogo. Pra sábado, pra decisão da Fontenoba, já tem 25 mil ingressos vendidos. E o público no Castelão melhorou demais, né, o Pujero? Verdade. Essa arquibancada aqui da Lifundo pra nossa atração tá praticamente tomada. Aí aqui fica embaixo da cabine, na parte de cima tá cheia também, na parte de baixo mais ou menos. Mas o torcedor cumprindo seu papel. Lembrando das dificuldades aqui de transporte, a diretoria conseguiu a carga de ônibus extra pra depois da partida. O torcedor veio apesar das dificuldades veio até aqui no Castelão. Vale lembrar também, Jogigo, que a quarta-feira por aqui começou com muita chuva, inclusive quando a nossa equipe chegou a São Luís. Estava chovendo, a tarde o sol tentou aparecer, só que agora tá fazendo uma noite bem agradável. É, a gente tá não tendo os dados precisos de Imperatriz em Manaus, mas tendência é que tenhamos aqui registrado o maior público do futebol maranhense em 2018. Fantástica a presença do torcedor boliviano. Tem escanteio aqui pro Sampaio, olha essa bola lá na segunda trave. Vai pegar fora da área o Danielzinho, marcado pelo Léo. Danielzinho ajeitou pra trás, ficou um pouquinho curta, mas o Bruno Moura conseguiu chegar a tempo. Joécio meteu a cabeça, olha o Nino, paraíba, dando bicicleta pra cortar. Não deixa sair João Paulo. A pressão agora é do Sampaio. O Alisson pediu, recebeu, vai pra cima do Nino. Nino chega do carrinho. Depois sobra uma perninha, né? Aquela coisa de não perder a viagem. mas o Nino cortou na bola lá. O carrinho é limpo. Depois, sem muita necessidade isso aí, né? Vai com a perna lá no alto, tá uma derrubadinha no Alisson. O Alisson cobrou esse lateral forte pra dentro da área. Vai ter rebote aqui o Danielzinho, rascou de cabeça e o João Paulo também briga no alto. Esse é Fernando Sobral. Ele ajeita o Bruno Moura, percebeu a pressão. Rapidinho ele voltou pro Joécio, que voltou mais ainda pro Andrei. Ó a bola longa do Andrei. Tá em condição legal, hein? Tá em condição legal o João Paulo. Só que a bola saiu aqui pela lateral antes dele chegar. Daqui a pouco no intervalo vamos a Sochi. Último dia da seleção brasileira em Sochi. Coletiva do William. Brasil se preparando pra pegar a Bélgica. Tem Monique Danelo, tem André Henning. No intervalo com as informações da seleção brasileira. Conseguiu o lateral aqui o Júnior Brumado, né? Cabeçada do Maracaso. Capitão. Será que ele levanta a taça do próximo sábado? Sampaio é muito inteligente em alternar o ritmo da sua marcação. né? Hora ele sobe a marcação. Ó o Zé Ravalli. Girou. Entregou pro Nino. O Nino joga na área. Aquele corte. O corte do Danielzinho. Voltou aqui pro Edson. Léo. Bahia vai se aproximando. Bahia vai crescendo na decisão. Colocou o Andrei pra trabalhar naquela bola dificílima do Regis. Tirou o Alisson de cabeça. João Paulo recebe pressionado. Consegue bater. Rasteirinho. Mas vai chegar primeiro o Thiago. Gregory. Briga. Fica no chão. Cai em cima da bola. Ele cai colocando a mão na bola. Sampaio ele alterna o ritmo de marcação. Hora ele sobe essa marcação pra atrapalhar a saída de bola do Gregory, do Edson. E também essa saída pela lateral, pela direita aqui com o Nino. Hora ele recua as linhas, ele compacta as linhas pra fazer essa marcação a partir da sua intermediária. Um pouquinho ali depois do Grande Círculo. E isso vai atrapalhando o Bahia a conseguir ritmo, né? Vamos ver se tem rebote aqui. Sobral brigou. Deu uma pisadinha na bola. Ainda consegue ficar com ela. Se aproximou João Paulo. Já passamos dos 40. Bola na área. Tem domínio. Girou. Danielzinho. Teve que girar de volta. Ajeitou pro Fernando Sobral. Nino Paraíba. Marca demais aqui o Nino. Gira de qualquer jeito. Manda pra frente. Brumado. Tentou. Ganhou o lateral. E o Bahia tá facilitando a marcação do Sampaio na medida que ele só joga pelo lado direito. O Bahia todo jogando por aqui com o apoio do Nino. O Zé Rafael que cai por aqui e o Regis que vem buscar essa triangulação. Então, você fica aqui. O Zé Rafael já começa com o Nino e o Regis cai aqui. E pouco o Bahia faz isso pelo lado esquerdo. Agora, por um acaso, tá fazendo o Mena com o apoio do Léo. Léo, Mena de novo. O BCR falava desse apoio dos dois ali na esquerda. Edson deixando pro Gregory finzinho de primeiro tempo. Bahia vai perdendo. Com esse resultado fica obrigado a vencer no sábado. Sábado, cinco e quarenta e cinco da tarde. Fontenova estaremos juntos para a decisão. Pro segundo capítulo, pro último capítulo dessa final e o nosso pré-jogo começando duas horas antes da final. A partir das três e quarenta e cinco, Bruno Reis comandando tudo da Fontenova com todo o clima pra grande final do Nordestão. Regis ganhou do Joécio, mas estava bem ligado o Bruno Moura, ligadaço, Diego Silva contra-ataque, olha como ele acelera, devolução, William está na área, Bruno Moura, cruzamento, não foi legal, ficou nas mãos do Anderson. Quarenta e dois minutos, Anderson vai na bola longa, vai lá na ligação direta, ficou muito mais aqui pro Maracás, meteu a cabeça, Regis também sobe, Maracás ganha embaixo, vai descer de novo o Tubarão, Diego Silva, é final, é jogo quente, é jogo tenso, vale o título mais importante do futebol nordestino. Ó o João Paulo aqui pra dentro, rolou pro Diego Silva, pode abrir, Danielzinho tá lá, já olhou pra área, o Bruno Moura vai passar nas costas dele, o Danielzinho segura, volta pro Diego Silva, chegou o Edson colando, outra vez o Danielzinho, Bruno Moura, recebe, bem marcado, na caneta, o passo foi bom do Danielzinho, entrou na área, Diego Silva, mandou pro Mel, agora pro William, voltou, e o Danielzinho pegou mal. pegou do jeito que ela veio, mas não caprichou, e é só tiro de meta. Sexta-feira tem jogo do Brasil e tem programação especial do Sport Interativo, você já sabe, né? Tem sido assim durante toda a Copa do Mundo, dia de jogo do Brasil, tem o mais 90 logo após o jogo, joguei as 3, então mais 90 vai ser as 4,50. Se tiver prorrogação, segura um pouquinho e começa depois do jogo. Mena, cruzamento, pra ninguém. E a noite, às 10 da noite, o Noite dos Craques da Copa, o grande programa dessa Copa do Mundo, viu? Que resenha. Dia de jogo do Brasil, 10 da noite, tem Zico, Rivelino e Emerson Leão falando sobre o jogo da seleção brasileira. Que luxo, que trio, hein? E o comando do Vitor Sérgio Rodrigues. Quinto programa. Marca, a gente chega aos 7. Eu imagino que o Enderson vai dar, o Enderson Moreira vai dar uma bronca no time do Bahia no intervalo, né? Porque é incrível como o Bahia tá rifando essa bola, como o Bahia tá se sentindo acuado, pressionado enquanto a gente revê aí o momento que o Alisson se machuca. ele na passagem ele tenta pular, o Zé Rafael acaba se machucando. Como o time do Bahia tá rifando essa bola. O Júnior Brimado e a gente tomou uma caneta classe. Tem mais um candidato ao momento tão tão pior, hein? Pode ser ali, o famoso não vem de garfo que hoje é dia de sopa, já diria o outro, né? E ele dá a caneta e pede pro Danielzinho não chegar na bola, né? Deixa eu completar isso aqui. É, mas tá vendo o Bahia rifar muito essa bola. O Brumado não tá conseguindo fazer o pivô que a gente esperava que ele fosse fazer, de prender essa bola. E aí o time do Bahia não consegue chegar, facilita o Sampaio. Eu imagino que o Anderson Moreno vai dar uma bronca nesse time no intervalo. É, tem muita coisa pra resolver aí no intervalo, hein? Treinador do Bahia. Já quando chega da 45, tá aí a plaquinha. Tem mais um minutinho. Léo no cruzamento. Joécio na risca da pequena área. Cortou, voltou. Tentou de cabeça o Mena. A bola fica pro Andrei. No intervalo tem seleção brasileira, tem Monique Danelo, tem André Renning, direto de Sochi. Hoje o Willian falou. O Willian, grande nome ao lado do Neymar do jogo contra o México, né? Jogou demais o Willian. Você vai ver a coletiva do Willian. As informações da seleção brasileira já já o intervalo que vai ter o comando do nosso Bruno Reis. São os últimos 30 segundos do primeiro tempo. Bahia tem a última chance. Lucas Fonseca. É bola cumprida. Forte do Bruno Moura foi apenas passear. O Mena ficou com ela. Mandou pra entrada da área. Ela acabou passando pelo Regis. Nino Paraíba pega mais um rebote. Gregory vai dividir. Ele ganha a dividida com o Willian. Estou sentindo um pouquinho ali o Gregory. Tá malendo. 15 segundos. Vai terminar o primeiro tempo. Mena bota no chão. Ótima bola pro Regis. Ele vai no fundo. Ele tenta passar pelo Willian Oliveira. Girou. Conseguiu. Cruzamento. Nino Paraíba. Subiu. Essa bola vai longe do gol do Andrei. E foi o último lance. É fim do primeiro tempo do Castelo. E o torcedor do Cubarão aplaude com um minuto de jogo. Willian de cabeça fez esse gol aí que vai dando a vantagem ao Sampaio na decisão. Um para o Sampaio Correia. Zero para o Bahia. Chamei sim. Nesse momento que os jogadores estavam atravessando o gramado eu fiz uma rápida contagem e agora nesse momento confirmando nenhuma substituição em ambas as equipes. teremos as mesmas formações que terminaram o primeiro tempo. E o Vitor Sérgio falava que o Enderson precisaria de repente dar um puxão de orelha aí no intervalo. Não fez mudança de peças, né? De repente na atitude no papo na postura vamos ver o que ele consegue mudar aí porque o Bahia teve muitas dificuldades nesse primeiro tempo. Sampaio Luiz César Magalhães o árbitro cearense saída nesse segundo tempo é do Esporte Clube Bahia. Mais 45 minutos Sampaio está abrindo vantagem. Tudo pronto Regis toca na bola e começa o segundo tempo do Castelão em São Luiz para Sampaio e Bahia para a grande final. Sampaio vencendo com o gol do Willian. Gol do Willian no primeiro minuto de jogo. É a grande decisão do Nordestão é o Brasil inteiro ligado no Esporte Interativo. Não tivemos mudanças então nem do Roberto Fonseca nem do Anderson Moreira para esse início de segundo tempo. Willian tentou ainda dar uma ajeitada para o Diego Silva o passe para ele não foi bom. Vamos ver se o Sampaio volta com aquele ritmo forte do início do primeiro tempo vamos ver se o Bahia volta diferente. Lançamento para o Júnior Brumado consegue cortar o Maracás. Veja aí o Diego Silva voltando também para ajudar ali atrás lateral para o Bahia cobrança do Nino paraíba Regis consegue fazer o domínio Regis volta o passe chega aqui para o Léo o Léo já coloca na frente o Mena recebendo tenta devolução o Léo chega mas a marcação também chega e aí o toquinho do Gregory mandando para a lateral e ficou caído ficou sentindo o Diego Silva Gregory é forte veio do corpo ali numa trombada e o jogador do Sampaio levou a pior tomar um encontrão desse aí do Gregory não é fácil não a bola é do Sampaio nesse início do segundo tempo você ligado na grande decisão o esporte interativo leva para você Sampaio e Bahia de um lado um estreante em finais de Copa do Nordeste do outro um time três vezes campeão da competição um dos gigantes do futebol nordestino mandou para frente lá o Anderson essa bola pingou Júnior Brumado domina ele vai encarar o Alisson tentou pedalar e o Júnior Brumado esperou a chegada do Mino Paraíba ele se apresentou ele foi para cruzar a bola pega nas pernas do Alisson e é lateral veja aí o Léo caminhando lá para a área o Regis vai chegando também você que está zapeando vai curtindo a decisão fica aqui porque está valendo taça Castelão cheio final da Copa do Nordeste levantamento Maracás teve que cortar depois na bicicleta Danielzinho completa para tirar o perigo sábado na Fontenova o segundo jogo o Bahia precisa pelo menos empatar para não chegar na Fontenova numa situação desconfortável do jeito que está ficando o 0x0 sábado já será do Sampaio já vai começar o jogo sábado campeão Léo mandou para a área com muita força e passou por todo mundo eu tenho uma dica para as duas torcidas que estão ligadas na gente você torcedor boliviano seja sócio do Sampaio Correia são planos a partir de 15 reais acesso garantido aos jogos rede de descontos experiências únicas o endereço está aí para você fazer a sua adesão agora sóciouniversotricolor.com.br ou na loja do sócio isso para o torcedor do Sampaio daqui a pouquinho vou falar com o torcedor do Bahia vou jogar uma paradinha aqui beleza? olha o recuo para o Maracás botou na frente carrinho do Edson nossa mãe e o Edson fica ali desesperado ele quase que pede pelo amor de Deus não me dá o cartão e não vai ter cartão o Willian ficou rolando um tempão lá no chão está levando ali mais ou menos o mesmo critério que ele levou naquela entrada do primeiro tempo na entrada do João Paulo em cima do do Lucas Fonseca mas cabia aí? cabia nos dois eu acho que cabia naquela que ele ficou no papo com o João Paulo e essa daí também acho que cabia nos dois olha o Edson escapou do amarelo o Edson escapou do amor Thiago lançando vai tentar levar o Zé bem na marcação mais um arremesso lateral são quatro do segundo tempo Sampaio na frente decisão título em jogo Copa do Nordeste é a grande final do Esporte Interativo Brumado botou na área é e é pra jogar sério né? isso aí é final né? se precisar mandar um bico pro Mato manda não tem conversa Léo passe errado do Léo ele tentava encontrar o Mena Diego Silva aí pode surgir o contra-ataque o Willian tenta lançar bateu no Edson ali no meio do caminho voltou o Willian insistiu chegou lá na ponta o Sobral abriu o João Paulo desce o Alisson tá passando em velocidade o João Paulo vai tentar empurrar nas costas do Nino que percebeu a chegada do Alisson e voltou pra estanteio impressionante o pique que o Alisson deu pra receber essa bola uma grande figura do jogo é o lateral esquerdo do Sampaio camisa 6 Alisson muito bem no jogo tanto na marcação lá e segurando o lado forte do ataque do Bahia que é o lado direito quanto as vezes que ele subiu nas três vezes que ele subiu ele levou perigo o Anderson tá atento Nino Paraíba e o Júnior Grumado ficam aqui na primeira trave dobrança do João Paulo fechadinha Gregori tira de cabeça essa sobra do Tubarão aqui fora vai daí Sobral direto pra fora dei a dica pro torcedor do Sampaio vou dar a dica pro torcedor do Bahia você pode ganhar uma camisa oficial de jogo do Bahia se tornando um sócio do esquadrão recebendo vantagens impressionantes associou o Procor simples assim sócioesquadrão.com.br o interesse que tá na tela pra você torcedor do Bahia rapaz olha o Anderson isso é pra infartar metade da torcida no mínimo Thiago bola longa do Thiago teve que se livrar porque tava apertado essa bola é aquilo que eu falei no primeiro tempo é uma bola completamente improdutiva vamos ver o drible que coragem é rapaz um traço pra dentro que é um negócio se der errado acaba a carreira do cara nesse clube no clube que ele tá porque fica muito difícil mas essa bola é totalmente improdutiva essa bola rifada pra frente um bico pra frente fruto dessa marcação que eu tô falando do Sampaio alterna hora sobe a marcação hora espera e aí isso tá confundindo a saída de bola do Bahia não consegue acelerar não consegue trabalhar fazer essa bola chegar com mais rapidez e o jogo do Bahia tá muito previsível é, o Enderson não mudou não mudou no intervalo postura também não mudou talvez talvez já esteja pensando em fazer alguma troca daqui a pouquinho o Sampaio também não mexeu no intervalo vamos ver o Regis aqui falta nele fala pro Jean é, ambos os treinadores já pensam sim tanto que já mandaram seus jogadores reservas para o trabalho de aquecimento e rapaz e agora tava rolando uma confusão o Lucas Fonseca tava ali batendo boca o Juizão teve que chegar porque a coisa tava esquentando Regis cobrança foi rápida Nino Paraíba bola ajeitadinha Regis tentou pro Júnior Brumado mais um erro mais um erro e o Sampaio desce Danielzinho conseguiu tocar quase perdeu uma bola Bruno Moura vai tentando bola chega na frente o Bruno volta Fernando Sobral Sampaio chega bem pegar o Sobral o árbitro manda seguir Bruno Moura vai pra cima do Léo vai encarando tentou dar uma gingada jogou na área corte de cabeça do Thiago vai voltar no pé do Bruno Moura tentou passar bate no Léo mais uma vez a defesa tirando diferença também de atenção no jogo time do Bahia olha olha o Regis é contra-ataque o Brumado tá aqui embaixo agora é pra ele Júnior Brumado dominou limpou tentou bater tentou abrir pra bater e ficou no chão e o Juizão mandou assim ainda falou alguma coisa ali pro Brumado João Paulo é contra-ataque olha o Arisson corre demais o Arisson apostou com o Nino Paraíba o que ele vai dar falta falta de ataque falta do Arisson até uma diferença no nível de atenção do jogo o time do Sampaio atento corda esticada indo pra cada bola ali como como se fosse a última o último time do Bahia meio desligado time assim que tanto faz como tanto fez então a postura não tá legal não é o Júnior Brumado ali ele dá o tapa na frente e a bola escapa dele mas depois ele é derrubado né depois a perna do jogador do Sampaio derruba ele acho que o Arisson entendeu que o Júnior Brumado não conseguiria chegar na bola e acabou mandando o jogo seguir mas o Brumado foi derrubado e aí o lance do João Paulo ele ia fazendo a jogada de efeito pra cima do Zen e ela não deixou não a bola tá nos pés do Danielzinho joga bem o Sampaio o Sampaio com autoridade como gente grande nessa decisão Danielzinho levantando bola vai ficar com o Diego Silva mandou lá pra entrada da área vai brigar o Willian o Nino estourou o Willian acredita mas ela não sai o Willian chega atenção aí é aquilo que o VCR acabou de dizer pro Sampaio não tem bola perdida o Willian foi atrás e foi sozinho olha a marcação João Paulo tenta contra dois o Zé tá atrás dele é escanteio é escanteio pro Sampaio o Sampaio tá a 200 por hora na decisão que a torcida do Bahia tá criticando o time aqui na hashtag jogo da velha Bahia campeão é impressionante e é o sétimo escanteio do jogo quinto a favor do Sampaio galera do Tubarão tá de pé e foi de um escanteio que saiu o gol do Willian cobrança fechada segunda trave saiu bem o Anderson deu um soco essa bola de mansinho saiu aqui do outro lado quase que não saiu proteção foi no limite é tá caído lá hein o problema parece ser na coxa esquerda o jogo vai ficar parado e eu vou lembrar que no domingo tem no sábado no sábado tem confiança e náutico tem série C do campeonato brasileiro o famoso tostão que o Mena deu no Bruno Moura sábado 8h45 da noite depois da final da Copa do Nordeste tem duelo nordestino tem o vice-líder náutico visitando o terceiro colocado confiança jogo do G4 jogo grande nessa rodada da série C jogo exclusivo do esporte interativo direto do Batistão em Aracaju 8h45 da noite um sábado de fortíssimas emoções final da Copa do Nordeste série C do brasileiro muita emoção no esporte interativo ó Bruno Moura lateral comprido o Léo cortou de cabeça voltou aqui fora era pro Bruno ele divide Mena consegue ganhar dele Regis tentou passar pelo Minha Oliveira não conseguiu ele tá dando falta hein acho que ele deu a falta lá atrás do Léo é o Bandeira tá dizendo foi aqui na minha frente ó é o Bandeira que sinalizou e o Roberto Falzeca não gostou e ele fica bem colado a área técnica do Sampaio do mandante é bem colado aqui no Bandeira aí foi o lance da falta que ele deu no Mena Bruno Moura no Mena 12 minutos tempo vai passando o Sampaio vai sustentando a vantagem se terminar assim qualquer empate dará o título inédito ao Sampaio correr no sábado se terminar assim o Bahia vai ter que correr atrás do triunfo o sábado não vai ter outro caminho olha o Anderson olha o Anderson tá flertando com o perigo hein Nino Paraíba tentou fazer uma graça ali não deu certo não João Paulo se aproveita já tá na área passou pelo Edson cruzamento de tempo tem desvio tem escanteio o Thiago tá partido pra cima do árbitro o Thiago acho que ele tá pedindo tiro de meta se eles estão reclamando da falta lá atrás rigorosamente nada pois é vamos ver se é isso ou se eles estão cobrando tiro de meta tiro de meta não foi né desvio do Edson se eles estão cobrando essa falta aí o Nino já tava caído e o jogador do Sampaio João Paulo avançou na bola mais um escanteio já estão lá na área o Maracás o Joense os dois zagueiros que são altos do Sampaio fechadinha a cobrança e rapaz o Anderson se atrapalhou o Thiago tira e depois o Zé Rafael completa o que o Anderson tentou fazer hein Bruno Moura Sampaio cresce o momento é bom pro Tubarão Danielzinho de primeira ele tenta mandar direto e manda pra fora Canais esporte imperativo movidos por sonhos estamos vendo de novo aí Vitor Sérgio ele foi socar a bola ela foi parar no rosto dele hein depois voou ali no peito do Léo de fato muita gente aqui reclamando no jogo da velha Bahia campeão de que o Anderson não passa segurança e é verdade não tem passado no jogo de hoje segurança o goleiro Anderson que tá substituindo o Douglas tá com problema no cotovelo como já falou aí o Diogo com o Jair olha ó a bola tá recuada pra ele o torcedor do Sampaio já se agita já percebeu a insegurança do Anderson torcedor percebeu o time em campo também Fernando Sobral fez o passe tirou ninho no Paraíba tenta dominar o Brumado consegue rola curtinho pro Regis de novo pro Brumado Bahia com dificuldades quem sabe o contra-ataque o corte do João Paulo Sampaio faz uma grande partida em São Luís vai tentar tomar a bola acreditou falta 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 no Gregory falta no Gregory e o Gregory reclamando com bandeira cobrando talvez ali o cartão amarelo o juizão já pedindo calma pro Gregory até agora não tivemos nenhum cartão no jogo vamos ver se foi pra cartão na disputa com o João Paulo João Paulo vai ali pro braço por cima não é pra cartão uma falta de jogo agora se a do João Paulo não é pra cartão o Abdo deveria ter dado cartão no Gregory porque o Gregory reclamou com veemência quase que o Gregory expulsou o Abdo o Abdo ou ele esqueceu o cartão ou ele tá querendo contemporizar demais e a gente já viu o Abdo quer contemporizar demais o que que acontece né pra ele perder o controle do jogo é é um pio e o Elber tá aquecendo ali fora hein o Anderson deve mudar já já vamos ver a cobrança de falta e jogada ensaiada Nino Paraíba fez a abertura vai tentar passar levando na linha de fundo vamos ver se vem cruzamento desvia e o Andrei vai lá em cima pra pegar erradinho ensaiada é o Lucas Fonseca participando diga pro Gé substituição já tá prontinha pra ser efetuada viu vem aí Elber camisa número 7 que tava sendo o titular dessa equipe nas ausências dos jogadores em referência na área vai sair o Júnior do lado camisa número 23 Danielzinho bandeira deu condição legal o William pintou passa direita tá a bola do William ele viu a chegada do Anderson deu uma cavadinha foi com sutileza pra tirar do bandeira do Maí acabou tirando um pouquinho demais o William bandeira deu condição legal lance difícil era o William e o Thiago ali eu acho que ele acertou eu acho que tá o Thiago saindo o William entrando mas eu acho que o William ainda aparece em condição legal oi pro Gé depois ele não conseguiu finalizar só corrigindo pra você veio uma informação trocada aqui pra gente quem saiu na verdade foi o Mena da equipe do Bahia então entrou o 7 Elber saiu Mena premisa número 6 já já o BSEG fala dessa mudança ó o cruzamento Maracá chegou pra atrapalhar bandeira tá dando tiro de meta ele não ele não pede o homem de referência ele não desmonta a opção dele pra esse jogo ele tira o Mena que tava muito mal no jogo o Mena e o Léo não funcionaram aqui pelo lado esquerdo e ele passa o Elber lá pro lado esquerdo porque assim prende bastante o Alisson camisa 6 que tá ali na tela continua aí na tela ele prende o Alisson no apoio porque o Elber é mais jogador de lado o Elber fica lá colado na linha lateral o Zé Rafael tem o costume de flutuar muito então ele vai prender o Alisson e traz o Zé Rafael pro lado esquerdo pra equilibrar um pouco o time do Bahia vamos ver se funciona vamos ver se eles conseguem colocar a bola pro Júnior Brumado tentar finalizar que toque do Bruno Moura pro Danielzinho tentou na área a intenção foi ótima era pra achar o Willian lá dentro galera mandando o jogo da velha Sampaio campeão o Elson Silva fala assim Vitor Sérgio o Andrei é o melhor goleiro da Copa do Nordeste eu acho que sim eu acho que na eleição na votação de seleção da Copa do Nordeste eu vou votar no Andrei que pra mim ao longo da competição foi o goleiro mais regular e hoje bem também nas duas vezes que precisou ser acionado apareceu muito bem o goleiro do Sampaio olha essa bola pro Elber entrou agora chegou na linha de fundo olha o cruzamento a bola tá chegando no Regis foi travado na bola no último instante o Willian Oliveira chegou Gregori pegou a sobra bandeira da condição legal Elber de novo rolou é pro Regis bate na cabeça no Joécio e vai pra escanteio o Elber entrou já deu uma incendiada em dois lances escanteio pro Bahia duas bolas pro Regis na primeira ele foi travado na segunda ele disparou e ele vem bater o escanteio esperando os zagueiros chegarem Thiago e Lucas Fonseca já chegaram lá vem Regis fechadinho teve corte na primeira trave vai voltar tirou Sobral agora é contra ataque será que vem tem falta tem falta do João Paulo será que vem o primeiro cartão do jogo já falta do Nino é pintou o amarelo pro Nino primeiro cartão do jogo parou abruptamente o que seria o contra-ataque mas só no corpo do João Paulo até porque o João Paulo já tinha passado ele poderia ter evitado o toque por baixo então acho que o África acertou perfeito o lance vamos ver de novo o VSR com chute do Regis bola pega na cabeça do Joécio paulada no lance anterior o William Oliveira travou na hora do Regis finalizar salvando que talvez fosse o gol do Bahia olha lá como ele chega e vem na bola e vem na bola certinho tanto é que o Regis nem reclamou se você olhar o Regis foi na hora você vê que ele dá na bola e há um choque o África está de frente muito bem posicionado a verdade é essa olha lá ele vem na bola e depois há um choque e o Regis e o Regis nem reclamou quem reclama aqui bem longe da jogada é o Léo camisa 14 lateral esquerda do Bahia é um show de imagens do esporte interativo nessa decisão nenhum ângulo escapa nenhum detalhe escapa nessa decisão Lucas Fonseca Bahia cresce o Elber acabou de entrar Bahia sabe que esse 1x0 não é nada bom vai obrigar o Bahia a fazer dois gols do sábado se devolveu 1x0 pênaltis quem fica com a vantagem do empate é o Sampaio por isso o Bahia busca vai buscando demais o gol de empate vai valer muito para o Bahia o gol de empate com a bola de cabeça conseguiu recuperar Danielzinho ele vai no corpo do Léo e faz falta é a interpretação do árbitro o árbitro entendendo que ele esqueceu da jogada o Diego Silva e foi só para fazer a falta vamos ver se foi isso mesmo que aconteceu o PSR ele empurra foi foi isso mesmo que aconteceu braço nas costas Edson Edson olha o passe para o Regis pé esquerdo o bola explode no meio do caminho afastou o William William Oliveira e depois falta do Gregory derrubando aqui o Danielzinho o Danielzinho vem dominar o Gregory vem descobernado ele vem no corpo apenas 22 minutos Sampaio na frente decisão da Copa do Nordeste 2018 sábado 5h45 jogo da volta a Fonte Nova vai estar bonita 25 mil ingressos já vendidos nosso pré-jogo vai começar às 3h45 da tarde duas horas de pré-jogo com todo o clima da final e olha o Alisson meu Deus do céu foi no laço esse bote do Alisson e o Elber ficou agora é 2x1 ali em cima do Nino o Alisson vai embora em cima do Nino que já tem cartão Alisson leva do fundo segura o Nino tenta cortar embaixo o Alisson é maior tenta ficar com ela mas o Nino foi mais ágil e depois tomou falta o Alisson deixa a perna ali para desequilibrar o Edson tinha a oportunidade de bater com rapidez perdeu o tempo deixou para o Thiago e aí o Roberto Fonseca que ainda não mexeu o Sampaio não trocou ninguém ainda o Anderson já tem um problema para ir pensando para o jogo da volta porque o Nino também estava pendurado então é um jogador que está fora e para piorar para deixar essa situação mais complicada da lateral direita o João Pedro que era uma outra opção foi negociado recentemente com o futebol português ou seja o técnico Anderson vai ter que achar uma peça aí no seu elenco para cobrir esse probleminha na lateral direita problemão talvez e vai fazer muita falta o Nino é a força ofensiva do Bahia no jogo é o cara que faz inclusive no momento em que o Bahia numa situação em que o Bahia teve dificuldade para sair jogando com os volantes o Nino é uma saída importante do time do Bahia pelo lado direito então é um jogador para fazer muita falta principalmente se o Bahia não buscar o empate no jogo esse 1x0 é aquele resultado que a gente sempre fala com gol fora de casa muito complicado para quem perde fora de casa por 1x0 porque ele precisa ganhar o jogo se sofrer um gol ele tem que fazer 3 então é uma situação muito complicada para o Bahia se o Bahia não conseguir empatar o jogo e até agora teve uma chance naquela finalização do Regis ali basicamente no segundo tempo como eu estou dizendo no segundo tempo não melhorou tanto assim não olha o carrinho na bola do Zé Rafael mas está sentindo lá está caído o jogador do Sampaio agora a falta do William Oliveira e o Bruno Moura está caído lá na frente vamos aproveitar Vitor Sérgio Rodrigues para trazer a segunda pergunta para a esporte de hoje vinda direto do nosso Facebook pergunta do Luciano Cardoso o que mudou do time do Bahia com a chegada do Anderson Moreira chegada de algumas semanas apenas mudou pouco até agora inclusive o time que vem jogando vem entrando em campo tanto na escalação enquanto a gente revê aí o gol é o gol do William subindo completamente livre no meio de dois zagueiros tanto a escalação basicamente quanto a forma de jogar é a mesma que o time já vinha mostrando com o técnico interino então mudou pouco ainda o Emerson ele tem trabalhado muito mais como com um 4-2-3-1 do que um 4-1-4-1 como era na época do Guto Ferreira mas basicamente mudou mudou pouco galera participando hashtag seu passe forte para o Nordestão Jorge pitou mudança né Pujero sim mudança na equipe do Bahia ainda na tentativa de melhorar esse sistema de criação da equipe entrou Vinícius com a camisa número 29 no lugar do Regis estava com a 20 ninguém gosta de sair a cara do Regis foi de quem não gostou mesmo é o Regis a gente sabe que ele tem ele acaba correndo demais exigindo demais nessa movimentação acaba diminuindo um pouco a intensidade então ele sai entre o Vinícius que inclusive tem mais chegada à frente mais força para bater é bom na bola parada então vamos ver se o Vinícius é um pouco mais feliz do que foi o Regis que não fez um mau jogo não apareceu bem tentou achar esse espaço entre as duas linhas do Sampaio que o Sampaio está muito bem postado muito compacto e o time do Bahia não conseguiu em momento algum acelerar esse passo e a gente está revendo a falta do Joécio como ele empurra o Zé Rafael o Vinícius acabou de entrar está aqui para bater bola na parada oportunidade para o Bahia de novo uma final dificílima para o Bahia uma partida até aqui enorme do Sampaio o Vinícius levanta e o Andrei pega sem sustos lá vai o Andrei no chutão hein Léo conseguiu cortar de cabeça volta para o Bahia Elber ajeita Elber e Vinícius as novidades do Bahia nesse segundo tempo Gregory 27 o tempo vai passando Sampaio vai abrindo vantagem vai poder jogar pelo empate do sábado sábado no Fonte 9 emocionante o segundo jogo sem dúvida ao lançamento Edson desvio de cabeça para o meio o Andrei foi lá em baixo e pegou saída até corajosa do Andrei dos pés praticamente ali do Júnior o Grumado tenta apertar a marcação a Nil Elber galera canta a galera boliviana canta bonito do Castelão o Léo fez aqui a rebatida daqui a pouco tem mudança do Sampaio Guilherme Oliveira voltou na fogueira Joécio Andrei Andrei joga sério chutão direto sem sustos tirou Thiago de cabeça fica no meio com o Gregory bota no chão Elber recebe ele viu o Nino paraíba acelerando Nino chega chega a marcação do João Paulo Elber de novo tem ladrão ele vai levando se manter equilibrado entrega do fundo para o Nino opa carrinho do João Paulo é falta é falta em cima do Nino e é bem perto da risca da área mas cadê aquele perno do Juizão o João Paulo ir lá para o lance para ir no Nino eu não sei nem se o ar daria falta porque quem sinalizou o Bandeira o Bandeira sinalizou bastante ele deixa a bola ele não dá em bola se isso não é para amarelo a gente não sabe não dá em bola em momento algum é muito difícil entender a arbitragem brasileira é muito difícil fala para o Gé Diego Silva camisa 7 da equipe do Sampaio sentindo câimbra sendo até atendido pelos amigos vai deixar o gramado camisa 7 do Sampaio vai entrar o Silva com a 15 e a gente viu ali o Joel Sá figuraça o massagista o folclórico o massagista do Sampaio já estava pronto para trabalhar ali na beira do campo e o Diego Silva indo embora olha o Joel aí muito querido pelo torcedor boliviano e sai bem aplaudido o Diego Silva primeira mudança então do Roberto Fonchê sai o Diego Silva entra o só Silva e pode ser a bola do empate numa final tão difícil para o Bahia pode ser o gol da salvação contração autorizada Vinícius levantamento o Thiago Andrei empate na trave e volta nas mãos dele e o Andrei vai lá agradecer a trave tem que agradecer ajudou pareceu né lembrou bem aquele lance na final da copa de 94 você lembrou bem viu Pujet verdade o Thiago sobe livre sobe muito e a trave salva o Andrei salva o Sampaio porque ele ia falhando tudo bem que é uma cabeçada muito potente e de uma distância muito curta também também subindo livre você vê que ninguém incomoda o Thiago e o Andrei que eu elogiei aqui para o melhor goleiro da copa do Nordeste ia falhando a trave deu uma salvada até porque o Thiago foi muito bem no rebote olha que imagem um beijinho na trave se essa bola vem vai para frente e não volta para onde estava o Andrei o Thiago poderia fazer o gol sentiu quem? William Oliveira o gol de número 5 do Sampaio acho que teve um choque ali naquela disputa com o Thiago está sendo atendido fora de câmera é ficou com a mão na boca ali vamos ver se ele consegue voltar 31 minutos bate para frente o Andrei zaga cortando bola ainda está no alto brigou por ela Danielzinho conseguiu botar no chão Bruno Moura vai tentar de novo fica sem a bola mais uma disputa mais uma dividida Danielzinho vem recua de novo Danielzinho agora quem recebe é o Silva vai daí o Silva escanteio foi completamente torto mas pegou do Gregor ali no meio do caminho mudou tudo achou um escanteio aí o Sampaio vai de novo todo mundo para a área público fantástico do Castelão noite histórica para o futebol o Maranhense vamos passear de novo vamos passear de novo vai por trás do gol do Anderson você vai ver todo mundo chegar todo mundo subindo lá para a área do Anderson são 32 minutos agora se a vantagem já é boa com o segundo gol então ela fica maravilhosa para o Tubarão a cobrança do Danielzinho de pé direito o Anderson vai lá para pontinho dos dedos vai dar um tapinha Silva chega para o desarme é lateral e o Elber já pegou a bola ali rapidinho o Bahia não pode perder tempo relógio é implacável cobrança é feita Gregory ele rola na frente para o Léo quem recebe é Zé Rafael Léo de novo Vinícius de primeira para o Zé botou na frente tira Joécio volta do pé do Vinícius pelo meio tem Gregory Bahia precisa de mais de um gol Thiago abriu na ponta Nino Paraíba no duelo com João Paulo traz para o pé para o pé trocado tenta o cruzamento fechadinho Zé Rafael se esforça em cima da linha ele conseguiu salvar mandou para dentro da área essa bola é do Bahia 33 minutos atenção máxima ali na Zé no Silva está ali com o cara fechada quem mas ainda não consegui identificar porque está com as postas no gramado mas eu já já passo para você enquanto eu identifico o jogador aqui João Paulo deixa eu fazer o seguinte aqui rapidinho tem que mostrar a comemoração posando do jogo de hoje aproveitando que o João Paulo está no chão vamos conferir então estamos sempre de olho na Copa do Nordeste nas comemorações a galera tem que caprichar para pintar aqui na comemoração bozano e a comemoração do William do Diego Silva até o pessoal ali na rádio ali atrás os repórteres estavam ali participando também comemoração do gol do Sampaio é um gol histórico para o futebol amaranhense também William pintou aqui na comemoração bozano e aí Puget Vinicius é a novidade quanto a mesa número 17 no Sampaio daqui a pouquinho você fala inteirinho para nós o Vinicius cobre os canteios do outro lado ninho de cabeça a bola saiu deu uma picotadinha no início vou pedir para você recomeçar aí Puget na hora vamos lá novidade na equipe do Sampaio camisa número 17 fumaça saiu o João Paulo camisa número 10 vou te trazer também uma informação Jorge questão de bastidores viu a gente não tem nada oficial porque você sabe que quando se trata de negociação o mercado da bola as notícias elas são muito confidenciais mas há quem diga de que o Bahia tem um interesse nesse jogador camisa número 10 do Sampaio João Paulo e pelo lado do Bahia o Mena que já deixou o gramado o Racing da Argentina estaria interessado no jogador foi feita uma primeira proposta mas o Bahia como não tem peça de reposição para esse setor de meio campo acabou não aceitando essa proposta é perderia um jogador importante e agitar as vésperas aí do retorno da Série A e o João Paulo aqui por gerando essa informação possível interesse do Bahia foi bem na final hoje aqui o camisa 10 do Sampaio é o Sérgio é ele faz um lado esquerdo forte ali com o Alisson ele poderia ter olha olha o João Paulo vai botar na correria fumaça para cima do Nino é o substituto do João Paulo é que ele está na mesma faixa do campo jogou bem ele fez um bom jogo ele faz um lado esquerdo forte ali com o Alisson no apoio do Alisson ele poderia ter sido um pouco mais contundente o João Paulo poderia ter buscado um pouco mais o gol as vezes que ele teve ali ele recolheu muito para dentro mas fez um bom jogo o camisa 10 que está saindo aí pegando aquela água depois do jogo com o nosso querido Joel isso aí descansando lá o João já pode fazer mais uma mexida o Roberto Fonseca o Anderson Moreira também Léo é a reta final 36 minutos Bahia continua buscando muito o Sampaio organizadíssimo dá poucos espaços tira Bruno Moura de primeira vai ficar ali no meio o William estava lá Danielzinho a bola ajeitada pelo William Sobral vai sair lá do outro lado olha o Fumaça aí é correria é de correria que ele gosta Fumaça com o pé direito tentou inverter para o Danielzinho o Léo percebeu e cortou vai voltar para o Silva na frente Danielzinho arrumando chega por aqui Bruno Moura dá uma olhadinha para a área lá vem cruzamento corte de cabeça foi do Gregor e ficou do outro lado um atrapalhou o outro Fumaça e o Alisson não se entenderam e aqui vem Elber ele já fugiu da falta Elber vai embora tem o Zé aqui embaixo tentou lá na frente para o Júnior abrumado Joécio protege e atira o de meta Canais esporte interativo movidos por sonhos Jorge o Júnior substituição na equipe do Bahia saiu Júnior Brumado camisa número 23 e entrou o Giovanni e Tinga com a camisa número 39 eu tenho uma curiosidade sobre o Giovanni e Tinga que é prata da base do Bahia ele que em 2016 foi um dos artilheiros da Copa São Paulo marcando 8 gols qual é o detalhe ele nessa artilharia sabe quem veio atrás dele ele ficou na frente do Felipe Biseu hoje brilhando pelo Flamengo e do Pedro jogador do Fluminense ambos marcaram 7 naquela temporada na Copa São Paulo ou seja Giovanni Tinga ficou na frente dessa rapaziada aí sabe fazer gol não é fraco não retrospecto legal e o Brumado tentou bastante mas não foi tão fácil o jogo por ele não não foi não não teve uma uma noite feliz do ponto de vista técnico não tanto é que o Brumado começou o jogo no primeiro tempo enquanto a gente mantém a posse de bola quer dizer agora inverteu um pouco a posse de bola porque eu estava 52 para o Sampaio agora 52 para o Bahia o Bahia chegou a ter 61 no primeiro tempo na primeira parcial que a gente mostrou o Sampaio chegou a ter 61 isso então mas o Brumado hoje não funcionou bem no primeiro tempo ele chegou a tocar com a mão na bola três vezes e todas de forma involuntária bola que bate que não consegue a matada enfim não foi um bom jogo do Brumado e o Itinga que a gente acompanhou aqui no Esporte Interativo no Brasileirão de Aspirantes o Itinga jogando o Brasileirão de Aspirantes e também contribuindo com o time profissional vamos ver se ele dá um pouco mais de mobilidade na frente ele tem presença de área mas ataca os espaços melhor Henderson já fez as três alterações ó o Zé levantamento corte lá dentro foi do Alisson o Sampaio muito recuado olha o contra-ataque o Thiago errou o passe e é tudo que o Sampaio quer contra-ataque velocidade do Fumaça Fumaça vai embora abriu lá em cima era lá que o torcedor estava pedindo vem o chute do Sobral bola veio queimando a grama defesa firme do Anderson quase 40 minutos Zé Rafael Roberto Fonseca está preparando a última troca Zé para o Vinícius lá do outro lado com esse resultado o Bahia vai precisar fazer dois gols no sábado olha o Elber se desvencilhando Vinícius bola rasteira Zé Rafael Vinícius Andrei vai buscar no canto que pedrada do Vinícius colocando o Andrei para trabalhar restanteio para o Bahia chutaço mais uma defesa dificílima do Andrei no jogo já é agora Puget já é agora inclusive o Danielzinho viu que vai ser substituído está ali caído no gramado esperando o atendimento dos maqueiros camisa 11 vai deixar o gramado vem aí o Carlão camisa número 19 enquanto o Danielzinho vai saindo Jorge Igor vou contar para você aqui a missão que o Sampaio Correia vai fazer para chegar até Salvador daqui a pouco depois desse escanteio você me chama que eu passo essa informação valeu o Danielzinho sai aí correu demais acabou o gás do Danielzinho vai dando moral ali para o Carlão que está entrando 40 minutos e meio olha o escanteio aí para o Bahia não perde a esperança o torcedor do esquadrão vem Vinícius pé direito desvio na primeira trave olha o Zé Rafael afastou o Maracás será que vem contra-ataque William brigando bola na frente é para o Fumaça ele corre muito só que correu mais ainda o Elber recuperação gigante para recuar para o goleiro Anderson jogada do Bahia nessa reta final do jogo é a bola para o Elber lá no lado direito o Elber ganhou todas desde que ele entrou o João Paulo saiu o Fumaça não está conseguindo fazer a mesma ajuda ao Alisson e o Elber ganhou todas as jogadas que ele tentou Gregory olha o erro de passe que é rapaz aí pode ser fatal o time do Bahia todo saindo para atacar perigosíssimo conseguiu fazer o corte aqui atrás Lucas Fonseca bola está no alto pingou briga por ela William Oliveira ganhou Zé Rafael bola na frente o Zé vai correr nesse lançamento do Vinícius muito comprido e o Joécio protegeu bem de novo Canais esporte interativo movidos por sonhos o problema do Bahia no jogo é justamente esse passe um pouco mais elaborado o Bahia errou muito esse passe você vê essa bola agora o Vinícius tem o Zé Rafael para sonar aqui uma bola muito longa o Bahia em todo momento que é um passe que é um passe que a gente chama de decisivo o Bahia errou esse espaço uma jornada de fato bem ruim do time do Bahia em vários aspectos até na intensidade do primeiro tempo não foi legal agora na reta final cresceu um pouco mas errando muito passe sem conseguir acelerar o jogo não foi um jogo legal do Bahia não ao contrário um jogo muito bom do time de Sampaio muito boa ocupação de espaço faltou um pouco mais de vontade de ir para o segundo gol de contundência porque em alguns momentos o Sampaio teve essa bola aqui no campo de ataque até com possibilidade e acabou não conseguindo agredir tanto o gol do Anas e até por isso o Bahia vai precisar demais do torcedor tricolor na Fontenova já tem 25 mil ingressos vendidos o torcedor do Bahia precisa empurrar muito no sábado porque o time vai ter que fazer dois se fizer só um e não tomar nenhum pênaltis aquela situação o jogo começa se terminar 1x0 Sampaio o jogo começa com o Sampaio sendo campeão o 0x0 dá o título além do que qualquer derrota por um gol de diferença mantém o Sampaio na boa o 1x0 vai para pênaltis e qualquer outra derrota com o Sampaio por um gol de diferença com o Sampaio marcando o título fica com o Sampaio correr nosso pré-jogo do sábado começa duas horas antes da bola rolar o nosso time completo da Itaipá Varena Fontenova um show de transmissão do esporte interativo no jogo que vai definir o campeão 44 olha a bola aqui para o Zé lateral 44 minutos daqui a pouquinho vem a plaquinha dos acréscimos bola está nas mãos do Léo cobrou rápido vem o recuo aqui para o Lucas Fonseca Paia vai inteiro para o campo de ataque vai para o risco total desse finalzinho Nino Paraíba olha a fumaça da marcação o Nino repensa aí volta volta para o Lucas Fonseca o Sampaio não dá espaço Lucas Fonseca fez lá o lançamento que bola hein tem domínio Nino tentou passar pelo fumaça olha o cruzamento Edson sobe Andrei encaixa firme segura com vontade o Andrei fez duas defesas bem difíceis no jogo aquela do chute do Regis do primeiro tempo essa do segundo tempo do chute do Vinicius e ainda teve a cabeçada do Thiago que ele ia falhando mas a traga ajudou o bom goleiro também tem que ter sorte mais 4 minutos 4 minutos valeu Puget vamos até 49 aqui vem mais Bahia vem Gregory ele deixa para o Vinicius está vindo na bola conseguiu cortar bem ali o Carlão Carlão entrou agora há pouco no lugar do Danielzinho vamos até 49 Sampaio vai levando um excelente resultado é uma vitória magra mas é muito importante tem a questão do gol fora o Sampaio faz um gol na Fonte Nova o Bahia tem que fazer 3 obrigatoriamente e é escanteio o último toque foi do Bruno Moura olha a bola parada o Ederson pilhando o time dele ainda tem esperança para o Bahia levar o golzinho para casa saia do Fonte Nova estaremos no jogo da volta Lucas Fonseca e Thiago subiram juntinhos foram caminhando lado a lado já estão lá dentro a cobrança é do Vinicius já vamos para 46 é cobrança de pé direito Vinicius levanta a bola vai forte o Zé Rafael vai manter em jogo Joesso cercando o Zé Rafael recua ali no Paraíba de pé direito cruzamento Grégory meteu a cabeça tá valendo Thiago travado pelo Maracás vai voltar aqui atrás recuo é para o Anderson 46 torcedor aflito no Castelão torcedor do Bahia cruzando os dedos ainda na esperança o Vinicius vem de trás condição legal Vinicius tentou tocar no meio pega na zaga escanteio o Vinicius corre para bater o Vinicius estava em condição legal segundo o bandeira ele vem de trás do chutão do goleiro Anderson são 14 escanteios no jogo 7 para cada lado já subiu todo mundo de novo já subiu o Grégory já subiu o Lucas Fonseca já subiu o Thiago já subiu o Edson o pessoal foi caminhando lá para a pequena área tinha gente se estranhando no caminho no trajeto vem a cobrança é com o pé direito é Vinicius será que vem o empate André tira de longe manda para fora da área voltou para o Nino Elber 47 tem mais 2 minutos Elber lançou Vinicius dominou foi para cima já deixou para trás ainda Vinicius vai no fundo olha o cruzamento bate do William Oliveira afasta a defesa do Tubarão o William e olha o contra-ataque aí lançamento bola comprida demais vai sair vai ficar com o Bahia 1 minuto e 40 para terminar desespero do Roberto Fonseca ele está longe na área técnica está quase dentro do campo 1 minuto e meio agora bola no pé do Edson abriu como esse gol seria importante para o Bahia como é fundamental para o Sampaio segurar essa vantagem aí as cartas estão na mesa Nino Paraíba abre de novo bola para o Vinicius será que ele vai chegar William Oliveira chega antes dele toque em providencial para a lateral toque em providencial vamos ver o Nino na cobrança aqui cobrou rapidinho lateral não tem impedimento devolução para o Nino ele vai mandar fechado pega na zaga tem rebote Gregory do meio da rua será que vem bomba do Gregory abriu do fundo posição legal do Nino bandeira deu impedimento bandeira deu impedimento e está na hora da gente conferir o momento Tão Tão e Pioca do jogo momento Tão Tão e Pioca defesaça do Andrei cruzamento do Nino Regis praticamente já queima a roupa e o Andrei foi buscar que defesa dificílima o momento Tão Tão e Pioca do jogo daqui a pouco nós vamos mostrar de novo se havia ou não impedimento do Nino nessa jogada de ataque do Bahia o Vinícius empurrou a bola para a rede mas o jogo já estava parado quase 49 vai ter a última bola no Bahia lançamento para o Vinícius preparou Vinícius rolou na frente a bola ficou abertura feita pelo Itinga Nino Paraíba acreditou o Alisson falhou Nino manda tenta mandar para o meio pega no pé do Maracaz e é fim de jogo em São Luís o Sampaio abre vantagem na decisão vamos lá Bessegue vamos tirar dúvida errou o Árbit errou o Bandeira o Nino não estava impedido não estava impedido poderia ter saído o gol do Bahia nesse lance o gol do Vinícius o Bandeira errou último lance do jogo vai dar discussão esse lance do Vinícius o Bandeira o Bandeira